Aqui eu te vi de longe, cê tava de bonde, eu não consegui falar Não posso demorar muito pra não correr risco da onda passar Vem cá, é você e o gente que eu quero misturar Vem cá, oh la la Eu tô daqui te vendo, necessito mais alto Acho que ela é um míssil, pega a visão dela rebolando, me olhando Vem cá, quero te ver Quanta beleza, parece uma deusa Quanta beleza, parece uma deusa Quanta beleza, parece uma deusa Hoje o muro tá baixinho, cadeado tá sem chave Dá um toque no radinho, vem que nós vai dar um salve Hoje eu te dou carinho, só depois da sacanagem, brota pra ficar um brilho E o final você já sabe Essa beleza é chocolate, sem curtir a pega na minha mão Quais quais, quais aqui não bate Só falta você no meu colchão Beleza é bar novo de mate Tô pedindo pega na minha mão Tô nega, quanta beleza, parece uma deusa 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 Bala! Ai ai ai, ai, ai ai, ai eu działa Ai ai ai, ai ai alene III Ai 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 ai, ai 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 Ih, doidão eita nadinho, tá nadinho? самadinho e dormiu, mano? eu acho que depois eles se toenam a culpa é tua ainda É... pô, depois fica o bagulho aí mal AÙl, e aí vai falar que a culpa foi minha Ainda viajando, olhando pra foto aí.